O prefeito Raimundin, que é prefeito municipal de Presidente Dutra, diz que foi barrado lá na Câmara Municipal. Diz que foi barrado. O que nós vamos ver são vídeos produzidos pela equipe de assessoria do prefeito. O que nós vamos ver é um vídeo produzido pela assessoria do prefeito. Não é nosso, deixando bem claro. E esses vídeos já estão circulando nas redes sociais. Vamos ver o que diz o vídeo. A Câmara Municipal de Presidente Dutra tem sido um verdadeiro palco de divergências contra o prefeito Raimundinho Nodular. A última aconteceu recentemente. O próprio prefeito Raimundinho procurou a Câmara Municipal para fazer uso da palavra. Pasmem, ele foi barrado. O corporativismo permanece firme e forte 20 anos após o presidente Dutra clamar por mudança. O prefeito Raimundinho Nodular fala o motivo por que foi barrado pelos vereadores. O que houve é que eu vim para falar, para explicar para o povo o que está acontecendo na nossa cidade, o presidente Dutra, como nós sabemos que o presidente Dutra está com mais de 20 anos sofrendo. E há mais de 20 anos eu já venho dizendo que o problema não é só o do prefeito, é dos vereadores. Eu venho dizendo isso para toda a sociedade do presidente Dutra. Quando eu chego hoje, que eu quero esclarecer, os vereadores pediram, fizeram reunião, passaram uns 10 minutos e pediam para não falar. Eu fui atender ao pedido deles, que ia prometer de resolver o que tem que ser feito por presidente Dutra, para nós ter uma presidente Dutra melhor. As divergências e as narrativas apresentadas pelos vereadores em presidente Dutra deixam muito claro que os interesses próprios e o corporativismo se mantêm vivos. A preocupação é qual o interesse por presidente Dutra que esses vereadores têm. Muito bem, está aí, portanto, volto a dizer, essas imagens estão circulando nas redes sociais. Não são nossas, é da equipe de assessoria do prefeito. É do prefeito. O que nós vamos ver agora são imagens que são transmitidas pela Câmara. Ela é transmitida lá no blog do jornalista Adonis Soares. Aí lá tem a logomarca da TV, tem a logomarca da TV, tem a logomarca da rádio e tem também a logomarca do blog e da Câmara Municipal. Por isso a gente vai mostrar para vocês. A edição também não é nossa. Já está nas redes sociais. Está nas redes sociais, deixando isso bem claro. Essas imagens já estão nas redes sociais. Estão também no Instagram do presidente da casa. No presidente da Câmara Municipal, essas imagens. E elas são transmitidas em tempo real. Aí foi feito os cortes. E aí nós vamos acompanhar agora. É o presidente da casa rebatendo o prefeito. Vamos conferir. Nesse momento agora eu faço um requerimento verbal e convoco a vossa excelência na próxima sessão. Você disse que vem falar de vereador e nós vamos falar do prefeito. Vamos abrir a caixa preta que você prometeu na campanha. Agora eu lhe desafio. Está feito um desafio, senhor prefeito Raimundinho da Ode Olá. Eu abro no meu Instagram, que eu vou dizer agora. Me entristece muito. Prefeito de presidente Dutra querer desmoralizar os vereadores. Eu considero muito ele. É meu amigo. Já fui companheiro de chapa dele em 2012. Em 2016 eu era o vice dele de novo. Ele me deixou em cima do palanque. Como o seu Zezinho do Francalino sabe muito bem disso, estava lá comigo, pai do vereador Franklin, onde inclusive eu chamo ele para ser o nosso candidato a prefeito naquela época. Em 2020 eu apoiei ele. Em nenhum momento eu prejudiquei aqui a gestão. Prefeito veio aqui nessa casa querendo mandar aqui, como se fosse a Ode Olá. Aqui não é a Ode Olá. Aqui a gente tem o regimento interno. A gente tem que cumprir. Não teve nenhum ofício dele solicitando, ou no mínimo uma ligação, como fez o secretário de Saúde, Ricardo Lucena, pedindo para participar da sessão com os ACS. Não tinha nenhuma pauta. Ele queria vir aqui falar de projetos que ele vai mandar, que já mandou e retirou aqui várias vezes, mas que não conversou. E nós negamos, porque não tinha nenhum pedido. Cumprimos o regimento interno, como vocês estão vendo. Já são mais de meio dia, vereador Aliente. E a maior importância que a gente tinha no dia de hoje, o projeto mais importante, era para você, agente de saúde, agente de endemia, a gente votar esse incentivo para vocês, onde nós votamos aqui. Não era ficar aqui ouvindo pressão do prefeito, vereador Mano, vindo da pressão. Mas, senhor prefeito, nesse momento agora, eu faço um requerimento verbal e convoco a vossa excelência na próxima sessão. Você disse que vem falar de vereador, e nós vamos falar do prefeito. Vamos abrir a caixa preta que você prometeu na campanha. Agora eu lhe desafio. Está feito um desafio, senhor prefeito Raimundinho da Ode Olá. Eu abro a caixa preta e você abre. Quero ver se você tem coragem. E eu peço que publique no meu Instagram. Muito bem. Esse é o clima que está a presidente Dutra. O executivo com o legislativo e vice-versa. Esse é o clima. Até então, todo mundo era ligado a prefeito, prefeito ligado à maioria dos 13 vereadores. Só vereador do lado do prefeito seriam 10, dos 13 prováveis. E parece que o amor acabou, pelas palavras do presidente, pelas palavras do prefeito, o amor entre executivo e legislativo municipal em presidente Dutra e Estado do Maranhão, parece que agora chegou a um final. Isso tudo, todo mundo apoiou o governador do Estado. Hein? Todo mundo apoiou o governador, governador foi eleito, senador foi eleito, aí terminou as eleições, aí agora nós vamos voltar para a realidade. Me lembrou muito uma situação parecida com essa lá em Santo Antônio dos Lopes, numa época. Me lembrou muito a história que tinha por lá. Quando o prefeito Mouzinho era o prefeito e o médico que tinha lá, um outro médico também, muito querido pela cidade, me fale aqui a memória, que eu fui falar agora aqui em cima da hora, e aí Napoleão. E aí, doutor Napoleão, que ele dizia que estava no palanque lá da Rosiana Sarney, estavam os dois juntos, mas quando a Rosiana pegasse o avião para ir embora para São Luís, eles voltavam a ser oposição de novo. Entendeu? Assim está aparecendo o presidente Dutra. E aí, acabou o amor. Quero só lembrar, para a assessoria de comunicação do prefeito, e para a assessoria da Câmara Municipal, que se alguém se sentir ofendido, eu acho que eu não falei mal de ninguém, é vocês que estão bombardeando um ao outro, tem espaço, tem espaço aqui sim dentro do Cidade Agora, porque no meio dessa briga, tem o povo, no meio dessa confusão, tem o povo. Como disse bem o vereador, o presidente da casa, estamos aqui, hoje foi votado, eu acabei de receber a informação que foi votado, esse incentivo para os ACS e também para os agentes de endemia. Foi aprovado. E por sinal, amanhã o Gilgão vai estar aqui, a gente quer que o Gilgão esteja aqui, de acordo com a agenda dele, falando sobre isso. E aí, como disse o vereador, porque chegando à Câmara também, isso foi um pedido também do vereador Franklin Torres, que é sobrinho do prefeito, que disse que funcionária do alto escalão teriam praticado assédio eleitoral, induzindo funcionários a votar no candidato do prefeito. E quando a gente chega na Câmara, a Câmara é lotada, a gente saiu daqui para esse movimento da votação do incentivo para os ACS e para os agentes de endemia. Mas aí encontramos uma funcionária se explicando para os vereadores, em especial com um pedido, um pedido, a convocação foi feita pelo vereador Franklin. E aí, entre eles lá, saiu. Se fosse pegar a Constituição mesmo e ler a Constituição, o tanto de erro que apareceu ali, nós não somos jurídicos. Mas é só uma questão do que foi apresentado, principalmente por parte da funcionária. Principalmente. É rasgar a Constituição. É rasgar. Ou seja, o bicho está pegando. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Volto a dizer, se alguém se sentiu ofendido tem espaço, assim como o vereador Franklin, assim como a funcionária que foi para lá explicar essa situação, que diz que ela cometeu assédio eleitoral. Aquela coisa de induzir o funcionário a votar no candidato do prefeito. Palavras do vereador Franklin.